Em que o senhor vem comandando o Ronda do Quarteirão aqui no Iguatu, quais são os principais destaques das atividades, da forma que o Ronda vem trabalhando no Iguatu e que resultado sua ponta lida e mais importante desse trabalho. Seja bem-vindo, mais efemo. Bom dia. Em meu lugar, bom dia, Paulinho. Bom dia, amigo ouvinte dessa rádio que tem um grande alcance. Dizemos um ano de Ronda no dia 28 e que o trabalho, em sua maior parte, tem sido muito positivo. O melhor resultado que a população de Iguatu pode ter hoje é o aumento dessa sensação de segurança. Haja vista as nossas viaturas, elas rodarem 24 horas, em três turnos, né? Então tem uma ação de presença maior. Sobre isso, o fato dela trabalhar em uma área mais reduzida, né? Divide ali a viatura para 4, 5 bairros, 6 bairros. Quer dizer, o melhor ganho que a população de Iguatu tem hoje é a sensação de segurança. Porque quando tem uma viatura passando, com o intermite ligado, ou aquele barulho da sirene, com certeza não acontece crime. Tenente, nós sabemos que o Ronda do Quarteirão surgiu com a ideia de ser uma polícia da boa vizinhança. Uma polícia que, na verdade, não é somente aquela polícia repressiva, aquela polícia quando o fato acontece. O grande objetivo talvez seja justamente prevenir que esses fatos aconteçam. Como é que tem sido esse relacionamento do Ronda do Quarteirão com a comunidade? Olha, Paulinho, a comunidade de bem, o cidadão de bem aqui de Iguatu, que não deve nada à justiça, que não deve nada à polícia, tem sido totalmente positivo. A série do povo aplaude, o povo agradece. Inclusive, já, quantas vezes que a população vai até a gente no quartel pedir para que a viatura passe na rua tal, no colégio tal, porque sente a ausência da viatura por alguns dias, já estão clamando, né? Então, a polícia tem essa doutrina, a polícia do Ronda do Quarteirão tem uma doutrina de polícia comunitária, que é a nossa base, que é essa aproximação com a comunidade, que é a gente tender a mão para a comunidade, passar para a comunidade a responsabilidade também de combater a criminalidade, nos dando informações, sendo realmente uma parceira, né? Mas não pode perder o cunho, não pode perder o objetivo e a missão também de ser ostensível e de reprimir aqueles que cometem crimes. O senhor acredita que o Ronda vem cumprindo com a sua verdadeira missão a que ela foi criada? Com certeza, eu acredito, eu tenho convicção disso, né? Que o Ronda tem cumprido, sim, com a sua missão, uma missão árdua, por sinal, uma missão difícil, mas nós temos dado resultados, se a gente observar, de janeiro para cá, foram mais de 15 armas apreendidas, que dá uma média de quase duas armas por mês, quer dizer, se em 15 dias você apreender uma arma, já é um grande lucro, através de abordagem, porque abordagem é algo feito de pura amostragem. Você não tem a convicção que a arma está lá, né? Mas a abordagem, o resultado principal da abordagem é esse, é a apreensão de arma, a apreensão de droga, né? Evita-se que o crime aconteça. O próprio indivíduo que é infrator da lei, ele tem medo de ir para a rua armada, porque sabe que se deparar com a viatura do Ronda, através de uma atitude suspeita, ele vai ser abordado.